Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações, para não perder nenhum dos lançamentos futuros do mundo de gelo e fogo. E se aprecia o conteúdo do canal e deseja contribuir de forma mais direta com o seu crescimento, considere tornar-se parte do nosso clube de membros, onde você terá acesso a benefícios exclusivos como acesso antecipado a vídeos futuros, alguns vídeos extras para membros e um canal de comunicação direto comigo, para sugerir novos temas. O link para o clube de membros, bem como os de todas as minhas redes sociais, estarão disponíveis na descrição abaixo. A CIDADE NO BRASIL Elisir Thorne nasceu nas terras de sua casa, em algum local das Terras da Coroa, entre os anos de 247 e 248 após a conquista. A primeira parte de sua vida foi passada como um cavaleiro lealista, firmemente sob o comando do Trono de Ferro, tal como todo o restante de sua família, embora não se saiba exatamente quando ele foi sagrado, nem quem foi o responsável por sua sagração. Quando a rebelião de Robert explodiu, em 282, Sor Elisir, então com algo em torno de 36 anos, partiu para o combate ao lado das forças lealistas, e após o saque a Porto Real, perpetrado pelas forças ocidentais, Lord Tywin Lannister ofereceu ao cavaleiro e a outros lealistas de maior monta uma escolha simples. Partir para a muralha e tomar o negro ou ser passado pela espada. Sor Elisir, sem nenhuma outra opção, partiu logo para o norte e fez seus votos como um irmão negro. Elisir veio a subir na hierarquia da patrulha, demonstrando suas inequívocas habilidades marciais, conquistadas em seus anos como cavaleiro a serviço dos Targaryen, o que o tornou um dos irmãos de maior destaque em Castelo Negro, e o conduziu ao posto de mestre de armas da Fortaleza, com a função de treinar os recém-chegados à muralha nas artes da guerra, pois esperava-se que todo novo aspirante a irmão negro, independente da ordem a qual fosse vinculado, soubesse defender a si mesmo e soubesse lutar, caso a situação demandasse, em seu esforço de proteger os limites do mundo civilizado. No entanto, o tal destino era desprezado por Sor Elisir, que não se conformava com o local que lhe cabia após sua derrota no campo de batalha, o que o moldou ao longo dos anos, tanto em personalidade quanto até mesmo em aparência. Elisir se tornara um homem amargo e ressentido. Estando por volta dos 50 anos de idade durante o início dos eventos das Crônicas, ele apresentava um semblante duro e seco, com longos cabelos negros salpicados por fios brancos, olhos mortiços e desprovidos de humor e uma boca fina e eternamente contraída em um esgar de desaprovação. Era descrito como um indivíduo amargo, sem nenhum senso de humor e de espírito ruim, sempre predisposto a zombar e humilhar seus aprendizes no campo de treinamento, o que em troca lhe rendeu uma reputação ruim com os recém-chegados na muralha, fazendo com que os rapazes a seu cargo o detestassem, enquanto ele, por sua vez, desprezava a todos. Isso era ainda mais agravado pelo fato de que a esmagadora maioria dos recrutas que Elisir recebia em seu pátio de treinamento era formada por ladrões, brutos, incompetentes, garotos de aldeia e outros tipos sem nenhuma familiaridade ou habilidade com as armas, tornando-os todos inúteis em sua visão, o que o levava a negligenciar até mesmo os mais elementais princípios da esgrima quando os treinava, por não enxergar neles nenhum potencial. No entanto, em um determinado dia, Sor Elisir recebeu um recruta diferente, do tipo com o qual ele não estava acostumado a lidar. Tratava-se de Jon Snow, o bastardo de Winterfell, que viera à muralha para tomar o negro e provar a todo o norte que seria capaz de se alçar a grandes alturas apesar de seu nascimento do lado errado dos lençóis. Isso causou problemas quase imediatos entre ambos, com Jon constantemente enfrentando Sor Elisir, devido aos seus métodos e ao seu desdém por si e pelos seus colegas, o que por sua vez levou o cavaleiro a marcá-lo, enviando diversos recrutas contra Jon no campo de treinamento para derrotá-lo, sem sucesso, e conferindo a ele a alcunha de Lord Snow, de maneira trocista, por ser ele um bastardo oriundo de sangue aristocrático, algo raro na muralha nos dias que corria. Contudo, o mero desdém de Sor Elisir veio a se transformar em genuíno ódio ao bastardo quando ele resolveu finalmente responder a uma de suas zombarias, algo com que Elisir não estava acostumado, por sempre ter sido capaz de quebrar e aterrorizar seus treinados, e pior ainda, provocando risos em todo o salão comum de Castelo Negro às suas custas. Outro personagem afeito a zombar do sisu do Elisir foi Tyrion Lannister, o irmão anão da rainha, durante sua curta estada na muralha. Quando Lannister se sentou na mesa do senhor comandante para partilhar uma refeição com os oficiais da patrulha, ele ofendeu Sor Elisir com seus comentários trocistas quanto à missão da patrulha, o que levou o cavaleiro a incitá-lo a um duelo de aço na mão no pátio, ao que o anão respondeu lhe dizendo que não pretendia se mexer enquanto os caranguejos cozidos se encontravam bem ali. Naturalmente, Elisir não poderia sequer pensar em tocar um parente da realeza, e por isso se resignou e engoliu a troça. Mas mais adiante, quando os novos recrutas da patrulha foram direcionados às suas respectivas ordens, e Jon Snow foi indicado para os intendentes e não para os patrulheiros como ele ambicionava, o jovem se mostrou devastado, e ao reparar na expressão de deleite mal disfarçada por sobre a carranca habitual de Sor Elisir, Jon não conseguiu deixar de se perguntar se aquele arranjo havia sido obra de Thor. como uma fama mesquinha de vingança por sua resposta à troça do bestre de armas, embora tal interferência nunca tenha sido confirmada. Motivado por seu ódio mal disfarçado por Snow, Sor Elisir nunca perdia sequer uma oportunidade de atormentá-lo, para se vingar por sua humilhação. Quando a muralha recebeu a notícia do aprisionamento de Lord Eddard Stark por sua suposta traição, Sor Elisir bradou para que todos os irmãos ouvissem, incluindo aí o próprio Jon. Ora, ora, ele não é apenas um bastardo, mas o bastardo de um traidor. Suas palavras enfureceram o Jon de tal maneira que o jovem saltou por sobre a mesa armado com uma faca e correu em direção a Elisir, tensionando feri-lo ou matá-lo pelo que dissera sobre si e sobre o pai, mas ele foi contido antes que pudesse atingir o cavaleiro, e Sor Elisir se deu por satisfeito. Jon tentará atacar um oficial da patrulha à vista de todos, e seria severamente punido por isso. No entanto, não foi assim que o caso foi resolvido. O Senhor Comandante, Dior Mormon, não era cego ao potencial de Jon ou à grave inimizade que pairava entre ele e Elisir, de modo que resolveu arranjar uma outra solução para o caso. Como o cavaleiro ainda possuía amigos bem conectados na corte em Porto Real, o Senhor Comandante determinou que Sor Elisir partisse sem demora em direção ao sul, carregando consigo uma mão morta em um jarro, para tentar apelar aos seus antigos contatos e interceder junto à corte de Joffrey I, para que enviassem toda a ajuda que pudessem para a muralha, para que a patrulha pudesse enfrentar a grande ameaça que se aproximava pelo norte. Com isso, Mormon garantia que Sor Elisir partisse da muralha e permanecesse longe de Castelo Negro durante um bom tempo, sem que isso parecesse uma reprimenda, e ao mesmo tempo mantinha Jon Snow longe de novos apuros. Enquanto o cavaleiro permanecesse longe de Castelo Negro, o posto de Mestre de Armas recaeria sobre Sor Andrew Tarr, que fora enviado desde a Torre Sombria com este propósito. Depois de uma longa viagem até a capital, Sor Elisir partiu diretamente à Fortaleza Vermelha, onde exigiu uma audiência com a mão do rei. Infelizmente para ele, Lord Tywin Lannister, que era então a mão de Joffrey, se encontrava em campo, e quem ocupava suas funções temporariamente ali era o anão, Tyrion. O Lannister não havia se esquecido da animosidade que surgira entre ambos na muralha, de modo que acomodou Sor Elisir em aposentos abaixo de sua estatura como um cavaleiro e um oficial da patrulha, e fez com que ele esperasse durante um tempo considerável, ao ponto de a mão conservada que trazia consigo, chegar a apodrecer. No dia em que Sor Elisir consegue ser ouvido, durante uma audiência coletiva na Sala do Trono, depois de forçar seu caminho através de outros peticionários, o esperto anão zomba de suas palavras e de seus avisos sobre o inimigo que se aproxima a partir do norte, sugerindo que, se os patrulheiros enterrassem melhor seus mortos, eles não ficariam andando por aí, dando a entender que não acreditava nas palavras de Thor, e provocando muitas gargalhadas entre os cortesãos. O anão então dispensou Sor Elisir, lhe permitindo limpar as masmorras da fortaleza para levar consigo alguns novos recrutas, e ordenando que se espalhasse na capital a notícia de que a patrulha necessitava de mais homens, e que haviam acomodações e alimentação de sobra na muralha, para estimular alguns plebeus mais desesperados a partirem para vestir o negro por conta própria, mas sem prometer nenhum apoio efetivo para além disso. Sor Elisir falhar em sua demanda Após seu retorno à muralha, Sor Elisir é apontado por Lorde Mormont como mestre de armas de Atalaia Leste do Mar, presumivelmente para conservar a Si e a Jon Snow distantes um do outro, evitando novos problemas. Elisir só retorna ao Castelo Negro durante a luta desesperada para resistir ao ataque do Exército Selvagem de Mansraider, quando a guarnição do castelo precisava de cada homem que pudesse encontrar. Após a derrota dos Esforços dos Selvagens, Sor Elisir se incorporou ao grupo recém-chegado da corte, liderado por Janus Slynt, o outrora comandante dos Mantos Dourados da capital que fora feito Senhor de Harrenhal por um curto período, e depois destituído e exilado por Ordem de Tyr. Esse fato talvez os tenha aproximado de antemão, e Elisir logo se torna um companheiro constante de Slynt, que se comporta como uma espécie de comandante extra-oficial da patrulha, com o desaparecimento de Lorde Mormont para além da muralha. Sor Elisir está lado a lado com Slynt quando este confronta o bastardo Snow, a respeito das acusações de traição que pairam por sobre sua cabeça, fornecendo detalhes venenosos para fazer com que Snow pareça ainda mais culpado aos olhos de Janus. Mas a intervenção de Mestre Amon eventualmente salvou Jon de uma provável execução. Mais tarde, quando os irmãos iniciam a votação para a escolha de um novo Senhor Comandante, com a morte de Mormont sendo enfim confirmada, Sor Elisir se candidata, mas só obtém um fraco sexto lugar no primeiro dia de votação. No segundo dia, ele perdeu votos, o que o motivou a desistir de sua candidatura, sabendo bem que os anos de zombaria de seus recrutas estavam retornando para prejudicá-lo na escolha. O cavaleiro passa a colocar seu apoio na candidatura de Janus Slynt, sob o argumento de que ele foi o homem escolhido por Lorde Tywin e pelo Trono de Ferro para liderá-los, e que caso não o escolhessem, poderiam nunca mais ver nenhuma ajuda vinda do Sul. Ou pior. No entanto, seu esforço foi em vão, pois após dias de votação e sob forte pressão de Stannis Baratheon, que vinha se abrigando junto aos irmãos após ajudá-los a quebrar o Cerco Selvagem e exigia que a patrulha escolhesse logo um novo Senhor Comandante, Jon Snow foi o escolhido da grande maioria para assumir o posto, o que era uma má notícia para Alistair. Mas a situação se tornaria ainda mais delicada quando Janus, também indignado pela escolha de Snow como Senhor Comandante, se recusou a acatar suas ordens para partir em direção à Guarda Gris, onde deveria coordenar a reconstrução da Fortaleza Arruinada, e como punição, teve sua cabeça arrancada pelo próprio Snow, com sua garra longa. Sor Alistair estivera presente a quando do anúncio da sentença, mas nada fizera para interferir, apesar de sua aliança informal com Janus, e apenas ficar de lado assistindo à execução. O cavaleiro se tornou mais circunspecto e cauteloso após este evento, mas sua antipatia extrema ao bastardo continuou intocada. Ele se opôs à decisão de Jon de permitir que os selvagens passassem para o sul da muralha, assim como boa parte dos outros irmãos, mas não havia muito que ele pudesse fazer quanto a isso também. Por fim, em um dia, Jon chamou Thorne e ordenou que ele acompanhasse o grupo do velho patrueiro Dewan em uma incursão nas Terras Selvagens, para bater o terreno e determinar as posições dos selvagens ainda por ali, para além de tentar localizar alguns dos patrulheiros anteriores, que haviam desaparecido. Sor Alistair ficou lívido, mas se dispôs a cumprir a ordem, afirmando que não daria ao bastardo o pretexto de que precisava para decapitá-lo como fizera a Janus. Contudo, antes que ele partisse da presença do Sr. Comandante, o cavaleiro lhe disse, em um tom frio de ameaça, que retornaria de tal patrulha, de uma forma ou de outra, e que Jon faria bem em se acautelar neste dia. A CIDADE NO BRASIL